Poucos jogos a gente pode afirmar, esse é o melhor jogo desse estilo, e com o Chrono Trigger a gente pode afirmar, com certeza se você fizer uma lista com os top 5 RPGs de todos os tempos, esse carinha aqui vai estar na lista, e para muita gente como eu, ele é o top 1, mas por que ele é tão consagrado assim? principalmente por seu desenvolvimento ter sido feito pelo Dream Team, Yuji Hori, criador de Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, e Akira Toriyama, criador de Dragon Ball no vídeo de hoje nós vamos saber como que esse trio se conheceu, como surgiu o projeto Chrono Trigger, os entendimentos e principalmente os desentendimentos no desenvolvimento desse jogo todas as idas e vindas que deram origem ao melhor RPG de todos os tempos, e vai ser agora, então, bora! A equipe dos sonhos No início dos anos 90, o mercado japonês vivia a consolidação de um gênero específico, os JRPGs, ou RPGs japoneses Tendo florescido na terceira geração de videogames, o gênero dava seus frutos mais maduros na quarta geração Duas franquias destacam-se nesse cenário A primeira é Dragon Quest, que foi um dos pilares iniciais do gênero Sua criação coube a Yuji Hori, desenvolvedor com formação em literatura, que atuava como escritor antes de entrar no mundo dos games Outra grande franquia que começou com a Squaresoft, observando o sucesso de Dragon Quest Permitiu que seu desenvolvedor, Hironobu Sakaguchi, produzisse seu tão sonhado RPG Que ele achava que seria o último jogo da empresa que trabalhava Pois naquele instante, a Squaresoft estava à beira da falência Nomeando-o Final Fantasy, ou Fantasia Final Título bem sugestivo para o último jogo, né? No entanto, Final Fantasy, como todos nós sabemos, foi um sucesso Ambas as franquias iam muito bem aqui no Japão Quando em 1992, seus criadores encontraram-se durante uma viagem Num evento sobre computação gráfica Porém, Hironobu Sakaguchi e Yuji Hori não estavam sozinhos Ninguém menos que Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, também viajava com eles Durante a jornada, o trio se entrosou E entre as conversas dos três, surgiu a sugestão E se fizéssemos um jogo juntos? Vocês percebem a dimensão disso? Os criadores de Dragon Quest, Final Fantasy e Dragon Ball Uniriam forças para produzir um game Nascia ali o que viria a ser chamado de Equipe dos Sonhos Ou Dream Team E a ideia original do jogo que acabariam criando Chrono Trigger Hori era fanático por histórias de viagem no tempo E a ideia do jogo envolver esse tema o empolgava Todo esse entusiasmo fez com que a ideia não morresse naquela conversa casual Os três continuaram mantendo contato por todo o ano seguinte Apenas falar do projeto já servia de combustível ao entusiasmo Porém, à medida que a ingenuidade inicial dava lugar aos planos de concretização As dificuldades apareciam E após esse primeiro ano de conversas O projeto parecia caminhar para ser abortado Quando o caso rico Aoki interveio O então produtor da Squaresoft Resolveu abraçar a ideia E fazê-la acontecer Confirmado o apoio da Squaresoft Aoki se reuniu com Sakaguchi Hori e Toriyama Para uma sessão de brainstorm Que acabou durando quatro dias O projeto tomava forma Começaria o desenvolvimento real de Chrono Trigger Aoki conseguiu um time de 40 desenvolvedores para o projeto Número elevadíssimo para a época Quando as equipes costumavam reunir em torno de 25 pessoas Porém, a Squaresoft decidiu colocar o jogo na série Seiken Densetsu Que começou como um spin-off de Final Fantasy E tensionava tornar-se uma série própria Que viria a ser conhecida como Mana no Ocidente Nesse processo, a coisa tomou um rumo completamente diferente Tomando a forma do jogo Chrono Trigger como conhecemos O game não pertencia a nenhuma franquia pré-existente Enquanto a produção de um jogo para a franquia Seiken Densetsu E resultou no jogo Secret of Mana Essa origem comum talvez explique a semelhança na aparência Entre alguns personagens dos dois jogos Yuji Hori e Hironobu Sakaguchi Tomado uma direção definitiva para o projeto Ele seguia com algumas peculiaridades A própria alcunha de Equipe dos Sonhos Criava expectativas em relação ao game Tanto na equipe quanto no público, é lógico E ter juntos criadores do porte de Hori e Sakaguchi Implicava trazer dois processos criativos E duas, entre aspas, escolas de RPG trabalhando juntas A síntese entre os criadores de Dragon Quest e Final Fantasy Ocorreu sem maiores conflitos Porém com dificuldades Hori não estava acostumado a trabalhar com a Squaresoft Era um estranho no ninho Porém era um homem quieto e atento às pessoas a seu redor Essa atenção traduzia-se em habilidade e profundidade na criação de personagens E também de cenários ficcionais O criador de Dragon Quest vinha de uma formação literária E seu esmero voltava-se às palavras Ele não só auxiliava o roteirista Masato Kato Ao unir a trama do jogo Como revisava pessoalmente os diálogos Ele sabia mexer com as palavras De modo a dar personalidade à expressão dos personagens Mesmo nos NPCs mais corriqueiros Era comum que ao alterar algum diálogo Ele dissesse coisas como Esse personagem nunca falaria isso numa situação dessas Debates e mais debates A questão do diálogo tornou-se mais intensa quando chegou o protagonista Na visão de Hori O protagonista de um RPG deveria ser silencioso E assim eram os heróis dos seus Dragon Quests Porém isso era estranho a Squaresoft Acostumada com diálogos dos protagonistas de Final Fantasy Os roteiristas Takashi Tokita e Yoshinori Kitaze Além de Masato Kato e do próprio Sakaguchi Participaram ativamente nessa discussão Que dividiu opiniões no estúdio Ambas as abordagens tinham suas vantagens e riscos O ponto principal era a identificação do jogador O estilo e as atitudes de um protagonista que falasse poderiam ser diferentes de cada jogador específico Dificultando a identificação e forçando o estúdio a dar falas genéricas e rasas Se quisesse evitar esse problema Enquanto um protagonista silencioso Funcionaria como um receptáculo Em que o jogador projetaria sua própria atitude sem maiores problemas A visão de Rory acabou sendo aceita Crono, o nome do protagonista, seria silencioso O que forçaria o estúdio a repensar cenas Foco narrativo e a progressão do enredo do game Enquanto isso, Sakaguchi, recém saído da produção de Final Fantasy VI Supervisionava o projeto de perto Discutindo ideias e intervindo em todas as áreas Da programação específica de uma animação Ao tanto de HP de um monstro Ele estava atento a tudo As diferenças em relação à produção dos Final Fantasy Tanto em relação ao tamanho da equipe Quanto à influência de Rory Forçavam-no a se adequar A um estilo diferente de supervisão Ele teve que se tornar um chefe mais rigoroso do que jamais fora Exigindo, por exemplo Um feedback maior de cada setor a cada manhã de trabalho Coisa que nunca tinha feito durante o desenvolvimento da série Final Fantasy Enquanto mantinha uma certa familiaridade visual com Secret of Mana Crono Trigger trazia a fluidez simples dos diálogos de Dragon Quest Aliada à grande eloquência do estilo e das temáticas de Final Fantasy Esses dois profissionais tão diversos E suas diferentes visões de como um RPG deveria ser De algum modo conseguiram conciliar-se Em algo que não era nem Dragon Quest Nem Final Fantasy Crono Trigger tinha uma identidade própria Ao mesmo tempo que celebrava o que de melhor tinha sido produzido até então no gênero Porém ainda havia uma terceira influência sutil Mais decisiva na atmosfera do game A arte do criador de Dragon Ball O mundo dançante de Akira Toriyan A contribuição do entre aspas pai do Goku em Crono Trigger Foi relativamente breve Ele fez artes conceituais dos personagens Cenários e alguns monstros Porém foi a partir dessas artes Que a equipe de design gráfico Construiu o mundo de Crono Trigger Em suas diversas épocas A arte de Toriyama era única E evocava uma atmosfera Um entre aspas mundo dançante Nas palavras de Sakaguchi Uma vibe própria Que dava direção ao que deveria ser feito no visual do jogo Com riquezas de detalhes Caracterizando cada época Dos cenários Às vestimentas dos personagens Quanto ao design deles A base viria de Rory O que não era de se estranhar Já que Toriyama havia trabalhado em Dragon Quest E estava habituado à parceria com o desenvolvedor Porém a habilidade de Rory com as palavras Não se repetia nos desenhos Seus rascunhos eram vagos e simples Mas isso acabou sendo positivo A falta de detalhes e refino desses rascunhos Permitiu que Toriyama Entendesse o que Rory propunha E ao mesmo tempo tivesse liberdade Para elaborar tudo ao seu próprio modo Sem amarras de um modelo prévio detalhado A arte de Toriyama Evocava uma atmosfera Que já indicava algo Da personalidade daqueles indivíduos E a equipe gráfica Era extremamente atenta a esses aspectos A personagem Ayla, por exemplo A princípio tinha cabelos lisos Porém a equipe achou que cachos revoltos Combinariam mais com a personalidade vivaz E selvagem da líder pré-histórica Toda essa identidade visual Deveria estar evidente na animação dos personagens Detalhes como o modo de Luca ajeitar os óculos Ou o andar de Marley Deveriam ser ao mesmo tempo sutis Perceptíveis e únicos Mesmo com poucos pixels Outra marca de Toriyama é o humor Qualquer fã de Dragon Ball Está familiarizado com o aspecto cômico do artista Que em Chrono Trigger aparece nas feições E nas animações de personagens e monstros Podemos ver, por exemplo Alguns NPCs se divertindo Ao treinar passes de futebol Para quando o surpreendemos Descobrimos que a bola Também era um monstro Que se desenrola para lutar com a gente O humor de Toriyama É diferente do visto nos Final Fantasies Porém esse toque cômico Mescla com a dramática da trama Sem prejuízo nenhum dos aspectos Basta pensar, por exemplo Na seriedade do personagem Frog Contrastando com a sua forma de andar Porém Toda essa vivacidade da arte de Toriyama Precisava ser traduzido em gráfico dentro do jogo O que não era uma tarefa nada fácil As engrenagens do relógio As mecânicas de Chrono Trigger A Nintendo disponibilizou um novo cartucho com maior capacidade Até então 32 MB ao invés de 24 MB Que era o tamanho da maioria dos jogos de Super Nintendo Tornando o Chrono Trigger um dos jogos mais pesados do console Sem que isso atrapalhasse sua fluidez E permitiram que a equipe Prescindisse inúmeras vezes De repetir sprites E pudesse adicionar elementos de grande quantidade gráfica ao game Basta pensar na visão externa do castelo de magos Ou do efeito Mode 7 Na camada de fundo do minigame de Corrida do Futuro Porém Um dos maiores reforços em relação às mecânicas do jogo Caberia ao sistema de combate Nas batalhas de Chrono Trigger Como era de praxe nos JRPGs Aconteciam em turnos Porém não havia uma transição para uma tela de batalha diferente Os encontros aleatórios de Final Fantasy Não existiam aqui Os inimigos eram visíveis E era possível observar o seu comportamento Além da batalha E até mesmo driblar eles Para evitar o confronto em alguns casos Outra inovação Eram os ataques em grupo Entusiasmado com as animações de combate Rory sugeriu ataques conjuntos entre os personagens Enquanto Sakaguchi Fã de jogos de estratégia Resolveu adicionar pontos fracos nos monstros E elementos mágicos específicos em cada personagem O que forçava o jogador A criar estratégias para vencer E usar personagens diferentes Para batalhas específicas Dando a todos a chance de brilhar Outro ponto de discussão era a dificuldade Rory queria um game acessível a novos jogadores Enquanto Sakaguchi preferia aumentar o desafio O resultado foi um meio termo regulado pelos resultados das jogatinas de teste Que revelaram algo curioso A maioria dos jogadores sentia-se à vontade de voltar ao game Para testar outras estratégias Ou entender melhor o enredo Da observação dessa constante Surgiu o desenvolvimento do New Game Mais Modo desbloqueado após o fim do jogo Que permitia iniciar uma nova história Com todos os itens e níveis de personagens do save anterior Permitindo uma exploração mais rápida das possibilidades do game Esse recurso é bastante recorrente atualmente Mas na época era uma inovação importante Que garantia um fator replay imenso Devido a harmonia entre minigames e sidequests Que não se tornavam chatos Isso sem esquecer que o jogo possui 12 finais possíveis Toda essa riqueza de enredo Tinha que lidar com um dos traços mais distintivos do jogo As viagens no tempo Um exemplo de como elas funcionam É uma das grandes reviravoltas do enredo A morte do personagem principal Rory decidiu matar Crono no meio da história Porém seu plano era dar possibilidade dos personagens Viajarem ao passado Para buscar uma versão do personagem anterior à sua morte Porém não é assim que a viagem no tempo funciona em Crono Trigger Os paradoxos mais complexos são evitados Para que o enredo se mantenha compreensível E o jogador não se perca em nenhum momento A ressurreição de Crono acaba sendo realizada Substituindo o corpo do rapaz por um boneco no momento de sua morte E revivendo-o com o artefato que dá nome ao jogo Em Crono Trigger o recurso de viagem no tempo Foi pensado para ser uma solução e não um problema Mas ainda havia algo imprescindível além do gameplay e do enredo O som Yasunori Mitsuda e Nobuo Ematsu A trilha sonora do game ficaria a cargo de um audacioso e apaixonado iniciante Yasunori Mitsuda trabalhava com efeitos sonoros na Squaresoft E tinha contribuído em Final Fantasy 6 Porém estava insatisfeito com seu salário e deu um ultimato à empresa Ou ele fazia música ou se demitia Sakaguchi então deu-lhe a oportunidade de produzir a trilha de Crono Trigger O que lhe daria visibilidade e um provável aumento O jovem se atirou de cabeça na tarefa De tal modo que lhe custou a saúde Mitsuda chegava a dormir no estúdio e desenvolveu úlceras estomacais Que o levaram ao hospital no fim do projeto Deixando algumas poucas faixas ainda por compor Coube a ninguém menos que o mestre Nobuo Ematsu O lendário compositor das músicas de Final Fantasy Completar a trilha sonora do game Mitsuda conseguiu sair do hospital a tempo da celebração do lançamento do jogo Onde ele e outros foram as lágrimas Tal o envolvimento emocional com o projeto E claro que o resultado compensou Já que a trilha sonora musical de Crono Trigger É eventualmente classificada por fãs Como uma das mais emocionantes e comoventes de todos os tempos Crono Trigger Através do Tempo Crono Trigger foi um marco de uma geração de RPGs Uma chave de ouro fechando uma era Foi lançado em 1995 Quando o primeiro Playstation já chegava E em breve Final Fantasy VII despontaria no horizonte Levando os RPGs para outro rumo O sucesso de público e de crítica foi absoluto aqui no Japão No ocidente, a chegada do primeiro Playstation Aliada a baixa qualidade da tradução Que teve apenas 30 dias de prazo para um único tradutor fazê-la Ofuscou parcialmente Crono Trigger em seu lançamento Resultando no número menor de vendas Que contudo não impediu a aclamação crítica Nem a paixão dos que jogaram O universo do game recebeu ainda uma visual novel Chamada Radical Dreamers E um novo RPG no Playstation Crono Cross Assunto para um outro vídeo Quem sabe né? O que vocês acham aí? Fala aí nos comentários O Playstation ainda ganharia um port de Crono Trigger Feito pela Tosse Software Que contava com artworks e menus enciclopédicos Com dados de todos os monstros Localidades e faixas de músicas do game Porém o mais marcante dessa versão É que ela contava com ótimas animações Feitas por Akira Toriyama E produzidas pela Toei Animation Porém vou te contar viu As telas de loading eram longas E afastaram muitos jogadores dessa versão Mais recentemente surgiram versões mobile e de PC Além de fangames promissores cancelados por pressão judicial da Square Porém o port mais famoso veio em 2008 Para Nintendo DS Ele trazia jogabilidade compatível com duas telas do portátil Além de todo o conteúdo da versão de Playstation e sem loadings tá? E o melhor de tudo com a tradução revisada E ainda um modo extra de batalha de monstrinhos Uma espécie de Poké Trigger Novas quests e um novo final Ligando os eventos do jogo a Chrono Cross A única falha da versão É a pequena resolução do DS Que deixa alguns pixels de fora Os fãs em geral dividem-se Entre os que consideram a versão de DS definitiva E os que preferem a experiência original do Super Nintendo Mas eu quero saber de você Jogou Chrono Trigger? Você, como eu Acha ele o melhor RPG de todos os tempos? Me fala aí nos comentários Tô muito curioso E se você quiser ganhar um coração meu Diz aí qual o seu personagem favorito de Chrono Trigger O meu é a Luca Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Já no Instagram eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram e no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais E até mais Tchau